Bom, uma segunda perspectiva, a gente pode qualificar como historicista, que é uma perspectiva que vê a greve como um fenômeno da sociedade industrial e como um fenômeno em declínio numa sociedade pós-industrial. Então, uma vez que nós não viveríamos mais numa sociedade industrial, na sociedade atual não haveria lugar para a greve. A greve seria algo ultrapassado, seria algo superado. Ao ser algo superado, a greve, mesmo a greve econômica, ela seria considerada como algo corporativo, como uma manifestação egoísta de uma categoria. Podem ser funcionários públicos, podem ser trabalhadores tidos como privilegiados, que ousam fazer greve para defender os seus interesses diante de uma sociedade que não tem esses interesses atendidos. Portanto, essa perspectiva historicista, que vê a greve como algo superado, contrapõe interesses econômicos, corporativos, a uma concepção de bem comum. Então, a greve é recusada, ela é desestimada nesse sentido.